Fala rapazinha, dia boa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou passando aqui para dar mais uma dica rápida para a galera que está procurando trabalho, beleza? Mas antes eu queria pedir o apoio de vocês. Eu fiz um outro canal que se chama Network Empreendedor, eu achei o primeiro link aqui na descrição. Eu queria que vocês dessem um apoio, a galera que gosta de desenvolvimento pessoal, que gosta de empreendedorismo, segue a gente lá que tem bastante conteúdo legal e esse ano eu estou vindo para cima com esse canal aí, beleza? Estou aqui no centro comercial Colombo, vim pesquisar algumas coisas que eu estava precisando, comprar algumas roupas que eu estava precisando também. E eu vi um vídeo essa semana falando sobre as vagas de trabalho agora, que está muita vaga de trabalho e tal. Eu vim ver de perto, aqui no centro comercial Colombo. Então assim galera, tem muita loja que está precisando de gente. Olha que eu só olhei só as lojas, no corredor principal, tem muita loja que eu não rodei aqui ainda. E também tem a parte de restauração, que também tem muita vaga de trabalho. Então assim, você que está procurando um trabalho, que quer arrumar um trabalho agora, que agora é uma hora boa também, porque está no pico do verão agora, né? Está muito quente, então começa a aparecer uma área de trabalho igual louco. Então assim, tem muita loja precisando. Eu queria colocar muito, eu queria não colocar o nome das lojas aqui embaixo, mas eu acho que pega um pouco mal, sabe? Então assim, eu estou precisando, tem mais de 25 lojas precisando de funcionário. Mais de 25 lojas. Olha que atenção, que eu não olhei a parte da restauração, porque tem muitos restaurantes e tem muita precisão de gente. Então galera, se você está procurando trabalho, vamos para cima agora aqui, que tem uma possibilidade muito grande de você conseguir, beleza? Porém, é que aqui no centro comercial, há muitas das lojas, eles pedem a documentação completa. Então assim, mas se você não tem a documentação completa, não quer dizer que você não pode conseguir um trabalho aqui. Eu conheço muita gente que já trabalhou aqui e não tinha a documentação completa. Então é só você ir, falar da sua história, falar que você quer trabalhar e que talvez alguém pode te dar um trabalho, beleza? Galera, vamos para cima, um videozinho rápido para vocês. Eu sei que eu estou sumido, mas quando tem uma notícia interessante, alguma coisa interessante que pode agregar valor na vida de alguém, eu vou estar passando aqui para deixar um vídeo para vocês, beleza? Olha, quando a loja está precisando, gente, fica uma plaquinha na parte de baixo da loja. Eu vou colocar a seguir aqui, fica uma plaquinha na parte de baixo da loja. Entendeu? Onde está precisando de funcionário. As lojas, elas ficam com... Elas ficam com uma plaquinha na parte de baixo. Olha, vou tentar mostrar para vocês aqui, olha. Na parte de baixo, olha só. Olha lá, uma plaquinha lá, olha. Precisa ser de empregado. Vou tentar mostrar uma outra para vocês aqui, olha. Espera aí. Ela fica bem num cantinho embaixo, falando que está precisando de funcionário. Olha, vou mostrar para vocês uma outra plaquinha aqui, olha. Então, fica com Deus aí, grande abraço. Segue a gente no outro canal lá, beleza? Vamos fazer aquele canal crescer também para a gente atingir mais pessoas, beleza? Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu, abraço. Tchau.